Salve galera, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Meu nome é Gabriel Budenberg e hoje a gente vai dar uma olhada na nova versão do Ableton 12. Aqui eu vou mostrar todas as novidades que eles trouxeram, se vale a pena ou não fazer esse upgrade e também ensinar sobre essas novidades, porque teve muita coisa nova aqui. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. E bora lá. São poucas mudanças, isso que é muito interessante na interface do Ableton, é que eles fazem poucas mudanças de uma versão para outra e dá toda a diferença, você vê que está tudo no mesmo lugar, mas algumas bordas mudam, algumas cores mudam o tom. Para dar uma olhada nas opções, uma coisa que eu achei bem legal aqui, a gente tem os dois temas agora, as duas aparências sendo aqui o light e o dark. Aqui no Teams eu não tinha testado ainda, vamos ver as outras cores que a gente tem. A gente tem agora a questão dos tons, então você tem essa cor do tom neutro, que não puxa para nenhum tipo de temperatura, aí você tem o cool, que é mais uma temperatura puxado para o azulado e o warm, que é mais para o amarelado. Na nova interface, o mais interessante de tudo vai ser a parte da session view junto com a visão de arranjo. Você tem as duas visões agora, então fica muito interessante para você fazer a música por aqui e mixar os volumes aqui embaixo, você consegue regular os volumes e ver eles em comparação um ao outro. O track delay, que antigamente era aqui no canto, ele veio para cá também, você consegue ativar essas opções aqui no canto. Você tem a opção de deixar o canal de midi, conforme a gente vai subindo, ele vai empurrando tudo, ele vai empilhando todas as sessões que existem dentro do Wambleton. Eu consigo ver ao mesmo tempo o midi e o rack de efeitos. Então se você tem os equalizadores, tudo por aqui, para a gente conseguir trabalhar de ver as notas e os efeitos que estão sendo utilizados. A questão da biblioteca mudou bastante, principalmente nos filtros aqui em cima, antigamente a gente não tinha esses filtros. E agora você consegue, por exemplo, se eu pegar aqui no drums, você consegue decidir se você quer ver por loops. One shot, que daí seria só um. E aqui, quando você coloca em algum deles, você tem mais opções, então é muito mais fácil de você ir filtrando os seus samples. Aqui você garante que você acha tudo simplesmente indo pelo filtro. E aí você tem o caráter do som, então acústico, analógico. Esse daqui é muito bom. Você tem os gêneros. E esse tipo de tag já funciona como padrão para os sons do Wambleton, porque já vem tudo organizado. E para você fazer no seu sample pack, basta você vir aqui, por exemplo, vou pegar os claps. Vou selecionar todos eles. E aí você vai vir aqui em cima no edit. E você vai ligar todas as características que são relacionadas a esses claps aqui. Então eles são todos one shot. Vou colocar tecno. E aqui a gente não tem a tag de tech house, então eu posso adicionar uma tag de tech house. Aqui uma outra coisa que é super legal também, que você vai ter uma pesquisa por similaridade. Então, por exemplo, se eu gostei desse clap aqui, eu posso clicar nesse botãozinho. E ele procura outros sons que são similares a esse som que eu acabei de colocar. Aqui em cima agora na interface a gente tem a opção de escolher a escala da nossa música para todo o projeto. E isso é muito melhor do que o que a gente tinha antes. E aí você liga o scale aqui, que daí ele vai trazer essa dica em todos os midis que você tiver. Vamos fazer uma progressão de acordes aqui. Uma progressãozinha assim, por exemplo. Vou sair da escala. Vou pegar umas notas que não tem nada a ver. Se você vai selecionar todas elas, aqui nessa primeira opção, você consegue dar um fit to scale. Então, ele vai encaixar todas as notas na escala. E... Ele já encaixa tudo com as notas que a gente pode utilizar apenas. Outras opções que você vai ter do midi também. Vai ser, por exemplo, se você quiser dividir as notas em um estacato. Você consegue selecionar a nota. Vamos mudar antes a barrinha aqui, por exemplo, de 1 quarto. E dar Ctrl E. Que daí ele vai dividir essa nota dentro da grade que você vai estar trabalhando. Então, aqui eu coloquei 1 quarto e dividi em 4. Supor que aqui no finalzinho eu quero que seja 1 barra 32. Que fique bem rápido. Ctrl E. Pronto. E você consegue selecionar o length dele. Então, qual seria o tamanho do seu midi. Vamos colocar, por exemplo, 1 quarto aqui. E ele já encaixa essa nota do tamanho que eu estou mandando. Você tem esse Humanize. Onde ele vai tirar um pouquinho da grade. Aqui você tem a opção de transformar essas notas em acordes. Só selecionando as notas. E você escolhe a quantidade de semitons que você quer que seja a nota do seu acorde. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, 2 semitons. Adicionar um intervalo. E mais 2 aqui. Adicionar esse intervalo. Aqui você consegue esticar o tamanho das notas. De todas elas. E aqui do lado, você tem muito mais opções para o seu midi. Aqui, quando a gente seleciona as notas que a gente quer, você vê que ao mudar aqui do lado, você já vai ter o arpejo muito mais simples do que antigamente que a gente tinha que usar o efeito midi e você nem conseguia ver o que estava acontecendo. Se eu colocar 0 semitons, ele vai fazer o arpejo apenas nas notas que eu já tenho. Você consegue escolher o Rate dele para ser mais rápido ou mais devagar. E o Gate que vai aumentar o tamanho das notas. O interessante é que se você tiver só uma nota, você consegue fazer um arpejo. E aí você escolhe a quantidade de semitons, por exemplo. Eu vou subir no máximo 4 semitons. E vou colocar 2 passos. E você mudando aqui, você tem diferentes padrões para o seu arpejo também. Aqui a gente tem o Connect. E o Connect é muito legal para quando você quer juntar duas notas. Então vamos supor que aqui a gente vai da primeira nota para a terceira aqui. Porque daí você tem esse espaço. E nesse espaço você consegue colocar mais notas. Você coloca a quantidade de semitons que vai ter essa espalhada aí das notas. Você vai colocar a densidade para escolher quantas notas vai ter conectando uma com a outra. E aqui no Rate é a quantidade de grid aí que você vai separar essas notas. Então eu vou colocar em 1 barra 32, que daí a gente vai ter bastante. Vamos dar um Spread Out. Para no 1 barra 8, por exemplo. Vamos ver. No Ornament, basicamente, você vai dar uma enfeitada nas suas notas. Esse daqui vocês vão reconhecer muito pelos sons de Tecno, de Melodic Tecno. Onde você tem aquele Flam, que é aquele efeito. Onde ao invés de o Lead tocar direto, você tem aquele Pram. Antes do Lead tocar. É literalmente isso que você consegue fazer aqui. Você consegue puxar a nota um pouco para a direita ou um pouco para a esquerda. Dependendo do valor que você escolher do Flam sendo positivo ou negativo. Você tem essa outra nota que vem antes da nota que você realmente está utilizando. Aqui você tem também a opção de Grace Notes. Então você consegue deixar com várias outras notas em staccato aqui ao mesmo tempo. Aqui no Spam você consegue escolher a conexão das suas notas. Então o legato seria uma nota deslizando para a outra. Então elas têm que estar bem próximas para que tenha esse efeito de deslizar no preset que você está utilizando. Você tem o legato, você tem o tenuto, onde ele volta basicamente do tamanho que estava. E o staccato que ele vai deixar as notas no menor tamanho possível, com tamanhos iguais, para que você consiga fazer aquele efeito de staccato. Então com violino, com um pluck, algo assim, você consegue ter aquele efeito da nota batendo rápida, ao invés de ter aquela sustentação maior. Aqui esse efeito é muito bacana, o efeito de Strum. E você consegue basicamente selecionar um dos seus midis aqui, desde que eles sejam em acordes já. E você consegue fazer aquele atraso, para ter aquele efeito de dedilhado do teclado. Você tem que sempre tomar cuidado, claro, para não fazer aquele overlap das notas, senão você some com a nota que você tinha. Aqui você tem o Time Warp, que ele vai basicamente mudar a posição e o tamanho das suas notas que já estejam em staccato, que esteja um pouco diferente, você vê que a parte dos acordes não funciona. Então se você colocar aqui e mudar, ele não vai influenciar em nada, porque você não tem a separação das notas. Porém aqui, que as notas estão em arpejo, se eu selecionar e trocar aqui, você tem essa troca do tamanho dessas notas. E aí você consegue escolher o tamanho para começar mais devagar, depois ir um pouquinho mais rápido. E aí aqui no final a gente deixa mais devagar. Ligando no Quantize, ele vai sempre se manter na grade que você tem escolhido. Aqui no nosso terceiro ícone, a gente tem as ferramentas generativas. Então é basicamente para você que ainda não tem nada, colocado no Ableton para você começar a gerar padrões. Aqui a gente pode escolher o tanto de steps que a gente quer gerar. E isso aqui é bem interessante para a gente fazer baterias. Então vamos colocar no Drum Hack aqui para testar. Você pode escolher, por exemplo, um Hi-Hat. Coloca a quantidade de passos. E você pode gerar também para outros elementos. Pode colocar uma frequência maior, mudar o padrão dele, aumentar a densidade para aumentar a quantidade de notas. E no Shift você vai basicamente empurrar ou puxar todas essas notas aqui. Pode colocar no Barra 16. A gente tem também a parte do Seed. Você escolhe os Pitches em que eles vão rolar. Então eu posso colocar, por exemplo, já que a gente está na nota de Mi, posso começar pelo Mi aqui e até o Sol, por exemplo. Pode escolher a duração dessas notas. E o Velocity, como sempre, você vai escolher a pressão que elas estão tocando. Aqui no Shape, você basicamente vai poder gerar uma progressão com algumas notas. Então aqui, se eu fizer nesse modelo escadinha, ele vai começar a primeira nota e vai até a nota final, só subindo assim. A gente pode escolher Flat ou Up. Por exemplo, ele já vai fazer essa escadinha aqui. Começar no Mi aqui na terceira e até o Mi na quarta. Você pode trocar a ordem dessas notas e o tamanho em que elas estão tocando dentro do grid. O Jitter vai dar uma bagunçada nelas. Você pode trocar também o desenho aqui. Então se você quiser subir e depois descer de novo, e lá no final deixar as notas lá em cima. Aqui no Stacks, a gente consegue gerar algumas progressões de acorde. Então eu posso começar, por exemplo, com uma triage aqui. E você pode criar mais uma daí. E nessa segunda, a gente pode colocar a nota raiz sendo uma nota mais para cima, tipo o Mi. E o interessante é que você consegue fazer inversões com acorde. Então você seleciona ele aqui e você consegue selecionar qual tipo de inversão que você quer. E aí, ó. E você tem vários padrões que você consegue usar também. Você tem o Euclidean, que ele é muito legal para você criar polirritmos. Então, cada elemento da sua bateria pode ter um ritmo diferente aqui. Você trocando o número, ele troca o padrão ali embaixo. Então você consegue ver certinho o que você está fazendo. E aí, ó. Dos novos instrumentos, a gente tem essa novidade que é o Meldy, que ele é basicamente um sintetizador muito interessante porque ele tem uma variedade de shapes muito grande. Aqui, você consegue escolher as duas shapes que você quer. Então, por exemplo, eu posso escolher aqui uma diferentona aqui para essa primeira, ó. Escolher algo assim. e vou colocar na Basic Shapes aqui embaixo. Assim, a gente tem um grave. E aqui, ele vai funcionar como os outros sintetizadores do Ebriton já funcionavam. Então, você consegue ter um amplificador e um modulador. Aqui no modulador, eu posso deixar uma rampinha assim para fazer ele deixar um som plug, por exemplo. E fazer esse modulador ligar esse filtro. Então, ligar até aqui. A gente vê o filtro aqui destacado. Você coloca o modulador, ó. Mudar de oitava. Já tem um bass bem legal aqui. Você consegue escolher entre pole e mono porque daí no mono você vai tocar uma nota de cada vez. Você tem algumas opções aqui de LFOs também que podem deixar o som bem interessante. Então, por exemplo, eu posso pegar esse LFO aqui e colocar ele no amount, por exemplo. Então, a gente tem um amount aqui, o LFO. Aqui agora, todos os instrumentos e efeitos têm o botão para você travar na sua escala. Então, se você clicar aqui, ele vai garantir que todos os sons que saírem vão estar sempre dentro da escala que você escolheu que agora é a escala principal aqui de cima. Um outro efeito super interessante que eu gostei muito foi o Roar. E aqui, quando a gente coloca ele, você vê que ele dá toda a distorção e saturação que a gente precisa para o nosso som. você consegue também fazer uma modulação para que esse efeito fique seguindo um LFO como a gente fez na parte do meld aqui. Então, você pega aqui um LFO, por exemplo, vou pegar essa sine wave. O melhor de tudo para quem estava acostumado a utilizar o FabFilter Saturn, você tem aqui essa parte do Roar separado por multibandas, ou seja, você consegue trabalhar as bandas em paralela e não só o som como inteiro. Então, você consegue saturar só os agudos, você consegue saturar só os médios ou só os graves, basta você vir aqui no multiband e você consegue escolher um tipo de saturação para cada um deles aqui e definir o amount. Então, por exemplo, no low, vamos supor que no médio eu quero algo mais distorcido. E no high, a gente pode colocar um beat crusher. isso dá muito mais criatividade para os seus sons e você consegue chegar com timbres totalmente diferentes a partir dos presets que você já tem. Bom, essas são as principais novidades que eu encontrei do Ableton. Grande destaque para a parte do MIDI. Essa escolha por similaridade vai ajudar muito a fazer remix e a começar a conhecer estilos novos. Além disso, eu recomendo que você gaste um tempinho organizando a sua biblioteca. Vocês viram que os filtros ali são super legais e você consegue definir tudo que é bateria, tudo que é one shot, tudo que é loop e aí fica muito mais fácil de fazer só as músicas. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se teve algum recurso que você ficou em dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai conversando e eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigado, galera e até a próxima. tchau, 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 tchau E aí